Aqui no baile é putaria e sacanagem E o DJ já começou a sucessagem Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos E vai sentando, vai sentando, vai sentando E vai sentando na piroca dos irmãos O Romanioso e o Fabinho, que tá lançando essa? Vem com a piranha, vem perereca Senta gostoso, que a hora é essa? E vai sentando na piroca dos irmãos Senta gostoso, que a hora é essa? Aqui no baile é putaria e sacanagem E o DJ já começou a sucessagem Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos Para, 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 para tudo Alto pontinho mafioso Aqui no baile é putaria e sacanagem E o DJ já começou a sucessagem Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos E vai sentando, vai sentando, vai sentando E vai sentando, vai sentando na piroca dos irmãos Vem com a piranha, vem com a piranha, vem com a piranha Vem com a piranha, vem perereca Senta gostoso, que a hora é essa? E vai sentando na piroca dos irmãos Senta gostoso, que a hora é essa? Aqui no baile é putaria e sacanagem E o DJ já começou a sucessagem Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos Vem com a piranha, vem com tesão E vai sentando na piroca dos irmãos Para, 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 para tudo